Terraforming Mars, um jogo que era originalmente de Board Games, é o jogo de graça nessa semana na Epic Games Store. A Epic Games tem uma promoção semanal de jogos, às vezes ela libera mais de um jogo para você acompanhar nas redes deles, você pode baixar, montar sua biblioteca com alguns jogos de graça. Eles já liberaram GTA V, que é um jogo histórico, com mais de 100 milhões de cópias vendidas de graça, e é muito bom para você compor a sua biblioteca de PCs, considerando principalmente os altos custos dos jogos no Brasil. Terraforming Mars é o jogo dessa semana, semana passada teve dois jogos de graça, e a gente não podia deixar de tratar desse assunto aqui no Drops News, que é o nosso programa aqui de notícias do Drops de jogos. Tem muito jogo espacial, tem muito jogo de aventura, tem muito jogo bacana para você ficar por dentro, e eles sempre liberam aí para você curtir ao longo desse ano, fizeram isso no começo da pandemia, e estão fazendo agora justamente para você não perder absolutamente nada. Vamos conferir aqui detalhes desse jogo que é muito bacana para você não perder absolutamente nada. Lembrando, é só entrar no link da Epic, o link está aqui embaixo no Drops de jogos, ou você pode baixar de graça o jogo aqui. Baixou, ele fica para sempre na sua biblioteca, é regra. Dentro da Epic, a Epic que é uma empresa gigantesca, concorre com a Valve que é a dona do Steam, é uma publicadora por trás de alguns jogos, é uma publicadora por trás do motor gráfico Unreal Engine, é uma empresa importantíssima e que agora está participando da Kiris Game Studio, que é o estúdio do Rio Grande do Sul, responsável por Horizon Chase, Horizon Chase Turbo, e também o jogo dos Looney Tunes, é da cena brasileira de games com participação internacional. Vamos ver aqui o trailer do Terraforming Mars, para a gente saber como é esse jogo. Que legal. Terraforming Mars, um jogo para quem quer ser o Elon Musk de Marte, criando vida, criando cidades, criando lagos, criando, na verdade, um novo planeta Terra. Muito interessante esse jogo que está disponível aí gratuitamente para a galera curtir dentro da loja da Epic. A Epic está liberando jogos de graça por semana em 2022. Às vezes é um jogo de graça, às vezes são dois jogos de graça, já liberaram três, quatro jogos de graça para você não perder absolutamente nada. Por isso ela permite que seus jogadores baixem o jogo Terraforming Mars na faixa, na sua loja virtual. Além de tudo, você precisa estar atento às ofertas para não perder nenhum jogo. É importante lembrar que essa oferta dura apenas uma semana, e que quinta-feira normalmente é o dia do jogo de graça novo, nesta quinta-feira no caso. Em segundo lugar, é normal que a gente reposte esse texto, e viralize também esse vídeo para você ficar por dentro de tudo o que rola dentro da Epic. É uma boa oportunidade de você dar uma renovada na sua biblioteca, de você incrementar. E também é uma oportunidade que a indústria te fornece, não só de você comprar os jogos, mas de você experimentar muitas boas experiências que a gente tem dentro da indústria de games. Por isso, não à toa, estamos aqui gravando o vídeo para você não perder nenhuma oferta, e é para isso que serve o Drops News por aqui. Muitas pessoas buscam esse conteúdo no Google, buscam nas ferramentas de busca, e a gente está aqui para informar vocês da melhor forma, para mostrar os jogos que têm os melhores preços, e também para oferecer a oportunidade de vocês diversificarem aí as suas bibliotecas. Mas é sempre bom ter um jogo novo, e é bom também, não comprem só jogos, não baixem só jogos, joguem até o final, aproveitem o game, e jogo de graça é que nem a injeção da testa, a gente sempre aceita. Eu estou no Twitter, gente, como PedroSólidos, muito obrigado por terem acompanhado. Se vocês estão gostando dos vídeos, comenta aí embaixo, eu quero saber o que vocês estão achando, que notícias vocês querem ver por aqui. Às vezes eu faço alguns vídeos de gameplay também, estamos movimentando mais o canal, porque eu quero que o canal monetize logo. Então a gente está aqui no esforço conjunto, fazendo conteúdo para vocês ficarem por dentro. Galera, vida longa e próspera. Boa noite para todo mundo que está vendo o vídeo agora, no momento que eu estou gravando. Boa tarde, bom dia para quem está vendo em outros horários, gente. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!